Vamos lá! A Centro Mido Namorado Novo nada mais é chamada aí pelos médicos de cistite de lua de mel ou infecção urinária de repetição. Talvez você use esse termo, ah, eu tô com infecção urinária de novo, de novo isso está acontecendo. E quando você começa uma relação nova, você tem uma tendência a fazer mais sexo, certo? Bom, se você está assistindo esse vídeo em 2021, hoje é dia dos namorados, então talvez você esteja aí planejando pra fazer alguma coisa, né? É, pode acontecer também, tá tudo certo. Então a infecção urinária, ela pode acontecer pelo simples fato de você fazer mais sexo, porque quando você está ali na relação em si, não necessariamente o ambiente, ele fica mais aberto a infecções, mas talvez a forma que você tem as relações sexuais favoreça esse quadro por conta do canal vaginal e também da região do ânus, que é muito próxima. Então talvez ali nas brincadeirinhas, tudo que está acontecendo no momento que você está ali totalmente focada naquilo, você nem perceba que tem ali uma troca de bactérias e essa bactéria pode migrar pra região aí da vagina e chegar ali no canalzinho, que é onde você tem um risco maior de ter uma infecção urinária, tá? Que isso acontece, passa pra bexiga e pode passar pros rins, que aí são casos mais graves. Porém, muita gente não sabe que a infecção de repetição, a síndrome do namorado novo, ela pode acontecer também por fungos. Renan, coloca aqui por gentileza o nome dos fungos que podem causar infecção urinária. E também por bactérias. Então aqui está o nome da bactéria, que você não precisa decorar esses nomes, mas você precisa saber que isso pode acontecer por uma característica de um sistema imunológico que está enfraquecido e que está num ambiente propício à migração, à translocação do micro-organismo, tá? Que normalmente é causado por bactéria. Sheila, então é muito importante também, prestar atenção, depois do sexo, fazer xixi, isso ajuda? Ajuda? Ajuda. Então agora a gente vai falar o quê? O que a gente pode fazer pra deixar o ambiente favorável pra você não ter uma síndrome do namorado novo e poder aproveitar o seu boy magia ou talvez o seu marido novo ou antigo e não ter risco de ter? Porque às vezes a pessoa fala, tá, mas o meu marido, meu namorado não é novo, ele é antigo e eu estou tendo infecção urinária de repetição. Isso pode acontecer? Pode. Porque depende do ambiente, certo? Pode ser solteira também. Opa, é verdade. Pode ser solteira, né? Então você está ali com o seu boy magia do momento ou talvez você... Se masturbando, de repente, com o vibrador. Se masturbando com as mãos, com o vibrador. Não faça com frutas, nem com vegetais. A bananinha, não? Não, 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 não. Então isso pode acontecer porque é translocação de micro-organismos, tá? Normalmente são bactérias passeando pelo lugar errado. Então essa questão da urina, você eliminar a urina logo depois da relação, da masturbação, do uso de vibrador... De vibrador? Eita, quase não saiu. Do vibrador. Faz com que aquele componente do vibrador ou as suas mãos possa fazer ali a translocação também desses micro-organismos. E também tem outras questões. Lembra que eu falei do sistema imunológico estar mais enfraquecido? Então pode ser que você esteja ali numa fase de síndrome de namorado novo, sem síndrome, só que você esteja com o seu sistema imunológico já um pouco mais baixo ou agitado demais porque a sua alimentação não está favorecendo a tua imunidade. Seja pela repetição de alimentos ou pela monotonia alimentar. Então isso pode estar acontecendo com você. Então o que você está comendo não está sendo suficiente para você nutrir as suas células, nutrir o teu corpo para que, numa ocasião de estresse, entre aspas, que o sexo pode ocasionar, porque você está fazendo demais, você está fazendo algo que você não está acostumada, então você está ali num momento de uso de energia mais fora do comum, tá? Porque é do namorado novo ou do antigo que você está numa fase on, a mãe está on. Então isso pode fazer com que o seu sistema imunológico tenha que trabalhar mais. E se você não está oferecendo para o seu sistema imunológico componentes para que ele fique forte o suficiente ali no trabalho excessivo, aí começa a acontecer uma série de síndromes, que pode estar associada com a síndrome fúngica. Então a mulher que tem infecção urinária de repetição, a cistite da lua de mel ou síndrome do namorado novo, que isso quer dizer a mesma coisa, ela pode ter síndrome fúngica em conjunto. Então ela pode ter a infecção urinária e pode ter também uma candidíase de repetição. Ou pode estar acontecendo com ela alguma outra coisa no corpo, como, por exemplo, uma micose, alguma queixa de pele, no couro cabeludo, enfim. Então, primeiro ponto, ir ao banheiro logo depois das relações. Então você urinar para você eliminar, não ter o risco de ficar ali preso no seu canal urinário, o bichinho, tá certo? Então bora eliminar. Segundo, a questão da água de qualidade, porque não adianta você ir no banheiro ali para tentar eliminar, só que você não tem líquido suficiente e líquido de qualidade. O que é uma água de qualidade? Purificada e filtrada, tá certo? Para você eliminar esses invasores. Terceiro, controle da sua insulina. Isso é um ponto importante, importantíssimo para a vida, para proteger você contra a síndrome do namorado novo, quanto para a síndrome do... dos fungos, síndrome fúngica. E o uso da calcinha? É bom deixar respirar a pepeca? Sempre, gente. Calcinha eu não sei por que que existe ainda. Mas é claro que se você usa, eu respeito o uso de algodão, 100% algodão, para você deixar ali o ambiente mais favorável, para você não ter o acúmulo de micro-organismos, mas sempre que você puder, não use calcinha, deixa ventilar. E aí tem outros cuidados que você pode ter, né, durante a relação, e também conversar com o teu parceiro, caso esteja acontecendo esses episódios de repetição. Então, às vezes, você está lá com um brinquedinho do boy, você coloca ali próximo da região anal, e depois vai colocar na vagina, sem você nem perceber que o boy está fazendo isso. Então, você está sentindo prazer, está gostoso, mas a situação não vai te favorecendo depois. Então, toma cuidado só com as brincadeirinhas. Você pode brincar, mas brinque aí... Troca de camisinha, né? Se passando anos, vai para a vagina, tem que trocar de camisinha. Tem que trocar de camisinha, tá certo. Se o boy não quer fazer isso, aí você tem que trocar de boy. Bom, então, para que o seu... Se você não está assistindo isso aqui no Dia dos Namorados, tudo bem, mas para que não aconteça essa síndrome do namorado novo, você precisa estar com o corpo forte, cuidar da sua nutrição. Alimentação é diferente de nutrição. Alimentação é para suprir a sua fome, as suas necessidades básicas. Nutrição é o que te faz combater crescimento de invasores. Então, são coisas diferentes. Se você não vem cuidando da sua nutrição ao longo dos seus anos de envelhecimento, eu sugiro que você faça. E se está acontecendo alguma síndrome com você, eu sugiro que você aplique uma terapia nutricional para recuperar esse organismo que está adoecido, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, porque isso mostra que está fazendo sentido para você. Tá bem? Compartilha com aquela sua amiga, ou com o seu boy, ou com alguém que você possa ajudar para que essa mensagem chegue adiante, porque isso é bom para todo mundo, assim como foi bom para você, é bom para mim, e a gente consegue impactar mais pessoas, tá bem? Um grande beijo, e aproveite o seu dia. Tchau! 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 Tchau!